As mudanças no futebol alteraram o panorama político do Vitória. O pedido de destituição do conselho diretor foi retirado pelos conselheiros do Leão. A saída de Simval Vieira e o remanejamento de Petkovic para a gerência de futebol e a busca por um treinador deixaram os conselheiros satisfeitos e o pedido foi suspenso. Isso irá garantir a tranquilidade para a presidência de Ivan de Almeida. Com isso, o Vitória parte para encarar o Fluminense no Rio de Janeiro, no próximo sábado dia 3 de junho, às 18h, no Maracanã. O Vitória parte para encarar o Fluminense no Rio de Janeiro.